Hoje eu vou mostrar pra você uma atualização que a Zenith fez, que melhorou o drop dos itens do evento e também vou te ensinar como que você pode fazer pra farmar lá nas fontes termais, nas fontes de lava, sem ter o traje que bloqueia o dano. Começando pela atualização, nós tivemos uma alteração na taxa de drop tanto da essência do fogo quanto da melancia, que saíram de 0,5% e foram para 4%, o que deve facilitar bastante aí pra gente poder tá fazendo as nossas questzinhas. Tivemos também algumas outras modificações, vocês podem ver aqui, mas agora vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como que vocês podem fazer pra farmar sem o traje. Como eu passei pra vocês no vídeo da atualização, como eu vou deixar no link do comentário fixado, Existem 3 fontes de lava, uma em Pilae, uma em Ricartem e uma aqui em Vila Eura. Então o que você vai precisar pra poder tá fazendo a farm sem utilizar o traje é aqui de uma Sacer com a skill de cura máxima treinada. Ela precisa estar 100% pra você conseguir ficar curando o personagem. É um processo um pouco mais chato do que simplesmente deixar o personagem lá e esquecer, mas se você tá buscando a farm, eu acho que compensa ficar meia horinha ali com um monte de personagem fazendo isso aqui. Então pra exemplificar, estou em PT aqui com a nossa arqueira e vejam só, a gente tá tomando dano. Tá vendo? E como vocês podem ver, a gente tá tomando dano. Porém, quando a gente utiliza a cura da Sacer, ela cura a própria Sacer e todos os personagens que estão na PT. Então dá pra gente ficar aqui, ó, usando uma cura de vez em quando. Inclusive, dá pra também utilizar os peixes que caírem no seu inventário pra poder curar os personagens que estão na PT. E essa é a dica, se você gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos conteúdos.